O Toquisodonte é um gênero extinto de mamíferos sul-americanos que viveu desde o final do Mioceno até o início do Holoceno, cerca de 11,6 milhões a 11 mil anos atrás. A espécie mais conhecida é Toquisodon platensis. Toquisodon significa dente de arco nomeado porque os dentes do animal são curvos, e platensis refere-se ao distrito de La Plata na Argentina, perto de onde seus restos foram descobertos pela primeira vez. É um membro de Notonglata, uma das várias ordens agora extintas de mamíferos ungulados indígenas da América do Sul, que eram semelhantes a hipopótamos ou rinocirontes distintos dos perissodáctilos e artiodáctilos vivos. Ele estava entre os maiores e últimos membros de sua ordem e foi provavelmente o grande mamífero ungulado mais comum na América do Sul de seu tempo. O Toquisodonte tem uma ampla distribuição na América do Sul durante o Pleistoceno superior, estendendo-se desde os Pampas até a Floresta Amazônica. O Toquisodonte tinha cerca de 2,7 metros de comprimento do corpo, com peso estimado de até 1.415 quilogramas 1 tonelada e 400 e pouco gramas, e cerca de 1,5 metros de altura no ombro e se assemelhava a um rinocironte pesado, com uma cabeça curta e vagamente semelhante a um hipopótamo. Devido à posição de suas aberturas nasais, acredita-se que o Toquisodonte tivesse um focinho bem desenvolvido. O Toquisodonte possuía um grande corpo em forma de barril. Tinha pernas curtas e robustas com pés plantígrados com 3 dedos funcionais relativamente curtos. Os membros posteriores são mais longos e mais elevados do que os membros anteriores, dando uma aparência inclinada ao corpo. Assim como os cavalos, ele tinha um aparato de sustentação que permitia que os joelhos fossem travados passivamente em pé. O Toquisodonte foi um animal que desafiou entre aspas, um dos biólogos mais conhecidos da história, Charles Darwin, pois, tendo que via que os mamíferos da América do Sul eram diferentes daqueles que eram da Europa, o que reforçou a teoria de Darwin sobre a evolução e a seleção natural. Devido à posição de suas aberturas nasais, acredita-se que o Toquisodonte tivesse um focinho bem desenvolvido. Quando foi descrito pela primeira vez, assumiu-se que tinha um estilo de vida semi-aquático como os hipopótamos, embora isso não seja mais provável, mas após examinar as proporções do fêmur e da tíbia, bem como a posição de sua cabeça, abaixo do topo da coluna vertebral, os paleontólogos perceberam que tinha características semelhantes a animais terrestres, como os elefantes ou rinocerontes. As vértebras eram equipadas com apófises altas, que provavelmente suportavam o peso e os músculos maciços, bem como sua cabeça poderosa. Os dentes do Toquisodonte platensis são curvos em formato de arco, e não possuem raízes separadas, como os dentes humanos. Estes de dentes são chamados de oipsodonte, que além de estar presente nos humanos, estão também em roedores e lagomorfos. O Toquisodonte foi extinto no início do Holoceno como parte do evento de extinção do Quaternário, ao lado de quase todos os outros grandes animais da América do Sul. As datas anteriores de meados do Holoceno agora são consideradas erradas. Restos do sítio Arroio Seco II, nos Pampas foram interpretados como resultado de carnificina, sugerindo que a caça humana foi um fator que contribuiu para a extinção. O Toquisodonte teria um andar muito incomum, devido às suas proporções peculiares. Ele pode ter galopado para escapar de predadores, mas como uma sósia de rinoceronte, provavelmente dependia mais de seu tamanho como proteção. O gênero Toquisodon também tem outras espécies além de Toquisodon Platensis. Essas são Toquisodon Burmeisteri, Toquisodon Chapalmalensis, Toquisodon Darwini, Toquisodon Incendadensis, Toquisodon Equipansidens e Toquisodon Gracilis. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, mas se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, pois passar aqui e curtir e depois sair, é paia!